Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou passando para falar um pouco sobre óleos essenciais que estão próximos da data do vencimento. Como eu posso fazer um bom uso desses óleos? Então eu posso pegar um óleo, por exemplo, vegetal de rosa mosqueta, acrescentar num frasco e também acrescentar o óleo essencial. Se você quiser adicionar uma ampola de vitamina E também pode, porque vai ajudar a preservar, a conservar esse óleo vegetal aromatizado com o óleo essencial por um bom tempo. E aí você usa sobre a pele, porque óleo vegetal é sempre para massagem ou para hidratar a pele, tá certo? Uso tópico. Você pode também usar o óleo essencial no colar aromático. Aqui você coloca um algodãozinho, coloca a gotinha de óleo essencial e usa no teu pescoço. Esses óleos também servem para ser colocados no difusor elétrico. Acrescenta água, acrescenta o óleo essencial e aromatiza o seu ambiente. E por fim, você pode utilizar um umidificador também, tá certo? Coloca o óleo essencial, a água e você faz um bom uso de produtos em promoção, tá bom? Clica aqui para saber quais são as promoções dos óleos essenciais que eu tenho para esse mês. Um grande abraço, excelente semana para você!